O DELA VELO 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 A vencí co-chisdote A vencí co-chisdote O dela velho, dela velho, dela velho, palpescheri cangheri O dela velho, dela velho, dela velho, i palpescheri chavore A vencí pra lale, a vencí peñale, a vencí cochindote A vencí pra lale, a vencí peñale, a vencí cochindote A vencí pra lale, a vencí peñale, a vencí cochindote A vencí pra lale, a vencí peñale, a vencí cochindote Música 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 Música